Eu sou eu, vocês estão acordos? Daí vocês dizem, ó, espera, ou das instruções, ou das instruções, calma gente Vocês vão, dão a volta por trás e destimam até o palco Depois vocês voltam e sentam, tudo bem? Tem que dar tchauzinho, tem que dar tchauzinho É, tem que fazer pose Se preparem para as fotos Agora por favor se levantem e vão jogando É muito sério Eu também não Eu tô gravando aqui Eu tô gravando Oi Meu Deus Eu vou cansar meu braço Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui Eu tô gravando Então eu vouices Obrigado.